De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta sexta-feira com os torcedores da Lusa, da Portuguesa, Antônio e André. Eles são lá de Embu das Artes, São Paulo. Olha o Bel, Bel é lá, Abel, né? Abel, desculpa Bel, lá de Jandaíra, Bahia. Davi Lucas, torcedor do Ceará, lá de Fortaleza. Ficou legal a foto. Edson, Edson é daqui de Goiânia, tá no Serra Dourada. O Netinho é de Campina Grande, corintiano. Rafael, de Aparecida de Goiânia, torcedor do Vila Nova. Rafael e Luca, que bonitinho os dois, lá de Baependi, Minas Gerais. Sara e Elias, de Formosa, Maranhão. Sérgio e Sandy, lá de Mato Verde. Minas Gerais. Tiago, o Tiago é lá de Paraíso, Tocantins. Tem mais, tem o Yuri, o Domingos, lá de Casa Nova, Bahia. É isso aí pra você que deseja aparecer aqui no nosso programa, fazer parte da nossa torcida. Basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade para o número 62-8599-1020.